Em Chapecó, depois do afastamento de quatro funcionários do complexo prisional, o trabalho segue normalmente em paralelo a uma sindicância. A expectativa agora é para a inauguração da nova ala da penitenciária. A comissão de intervenção está no complexo prisional de Chapecó desde o domingo, dias após o tumulto dentro do presídio. O diretor do presídio de Curitibanos é quem coordena os trabalhos. Hoje todas as atividades estão funcionando a plena carga. Isso é o trabalho que vem sendo feito pelos agentes penitenciários aqui, dessas duas unidades, pelos supervisores de turma e também pela comissão de intervenção. O novo chefe de segurança já está trabalhando. E os cargos de diretor da penitenciária e de diretor do presídio também vão ser preenchidos nos próximos dias, pelo menos enquanto as sindicâncias estiverem em andamento. Uma comissão de intervenção faz a transição de um momento que foi de crise para um momento mais tranquilo, que é com a possível nomeação dos novos diretores que devem assumir a função também no próximo mês. Em meio à troca de cargos e à sindicância, a nova ala da penitenciária deve ser inaugurada em pouco tempo. Em uma semana nós vamos estar formando, concluindo o processo de formação de todas as equipes que irão trabalhar, de agentes penitenciários, técnicos em atividade administrativa, e também os técnicos da área de assistência social e psicologia. Acreditamos que na primeira quinzena de fevereiro é possível que nós já anunciemos a data de inauguração da Unidade 2.